Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia e agora a gente vai passar pra vocês a análise de uma redação nota mil, né, pra fechar a playlist, porque faltou só uma redação nota mil, então a gente não podia deixar de gravar a primeira redação, né, vamos lá, vamos gravar a primeira redação pra vocês, tá bom? Agora a gente vai pegar firme aí, porque, gente, falta só dois meses pro Enem, então bora estudar, né, porque aí vai dar certinho, bora estudar, vamos lá Essa redação é bem interessante, né, pra fechar aí a playlist de redação aí do Enem de 2020, do Enem do ano passado, essa primeira redação, né, que foi a redação da Isabela Gandelha, né, olha só, muito interessante a redação dela Bom, gente, se vocês quiserem, primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso canal, né, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários, que a gente vai fazer o possível pra responder vocês também Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, a gente vai dar dicas pra vocês sobre o Enem, né, a todos vocês aí que chegaram, sejam bem-vindos, né, e vamos lá, vamos estudar aí pro Enem A gente tem a playlist também, viu, gente, de redação nota mil do Enem de 2020, então, acompanha aí no site do G1, acompanha aqui no nosso canal, né, créditos ao site do G1 Que vai ajudar vocês bastante a treinarem as redações, né, porque é importante vocês também treinarem, lerem, né, se espelharem em quem tirou mil Isso é importantíssimo, nada mais é importante do que vocês se espelharem nas pessoas que tiraram mil, né, pra vocês seguirem aí direitinho Como é feito, né, as redações através dos espelhos dos exemplos de redações nota mil, então tem bastante playlist interessante aí pra vocês Belezinha? Então tá, vamos lá, olha só, a redação da Isabela, olha que interessante A introdução dela, né, ela começou descrevendo o seguinte, Nilce da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira Que inclusive tem um filme, né, muito interessante, o tema, né, gente, desculpa, eu esqueci de falar pra vocês, claro O tema aí que eu achei super interessante, né, do Enem de 2020, o tema da redação impressa, né, que no caso não é digital, é impressa Foi sobre, deixa eu ver aqui pra vocês, foi exatamente sobre o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira Então, eu achei importantíssimo esse tema, né, não caiu nada sobre Covid, como eu disse pra vocês Com certeza deva cair alguma coisa agora no Enem de 2021, porque acredito que essas provas foram elaboradas em 2019 E não era a época da pandemia ainda, né, mas estudei um pouquinho sobre Covid também É interessante vocês estudarem sobre o tema, né, vai ser bem interessante aí Mas eu achei esse tema super importante, né, um tema muito interessante, né, pra qualquer época, qualquer situação, né, um tema aí É interessantíssimo sobre doenças mentais, inclusive na pandemia muitas pessoas sofreram aí, né, doenças mentais Também, né, devido à situação da pandemia também, mas enfim, achei super interessante o tema e de extrema importância, né, sobre estigmas associados às doenças mentais Na sociedade brasileira Beleza, vamos lá Ela começou descrevendo o seguinte, né, na introdução dela, olha só Nilce da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época Olha que interessante, né, ela citou aqui uma psiquiatra Lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos No contexto nacional atual, olha que interessante Ela citando aqui uma personagem, né, importantíssima E contextualizando pra contemporaneidade, né, pra situação atual Ela descreve, né, no contexto nacional atual, indivíduos com, ela contextualizando o tema, olha que interessante Indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados Por quê? Porque o tema é exatamente esse, né, sobre estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira Então ela reforça aqui, né, no contexto atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com estigmas criados Olha que interessante, eu amo esse modelo de redação, gente Por quê? Porque na introdução, né, o candidato já deixa, né, explícito os argumentos dele, né Eu amo esse modelo porque já fica explícito aí Quais seriam os argumentos dela que ela vai citar aqui, a gente já consegue perceber de cara, né O corretor também consegue identificar já na introdução, que seria o quê? Exatamente aí, esses dois, olha só Pois, faltam informações corretas sobre o assunto, então, ou seja Qual seria o primeiro argumento que a gente pode, o primeiro argumento dela na introdução que a gente pode identificar aqui? Exatamente esse, né, a falta de informações, né Então esse seria um argumento aí pra contribuir com o problema, né Então quando você for fazer o esqueleto da sua redação, já na introdução Pra você citar aí um argumento, né, pra você já deixar de cara aí o argumento Deixem na introdução porque fica muito mais fácil de você fazer o próprio desenvolvimento aí A estrutura da sua redação, né E você já pode pensar aí, igual aqui no caso dela Quais argumentos eu poderia citar pra este problema? Quando você já visualizar o tema na redação, você já pode identificar e pensar, né Já elaborar ideias aí, né, fazer aí o seu esqueleto, né, da redação Quais argumentos eu poderia citar frente a esse problema, né, a esse tema? Então você já deixa na sua introdução, né Você já vai elaborando aí o que você pode falar sobre esse assunto, né Então isso é de extrema importância você identificar também quando você estiver preparado lá na prova, né Que for aparecer o tema, então isso é muito importante Lembrem-se disso, dessa diquinha, porque ela é muito importante aí pra ajudar vocês a tirarem uma nota Mesmo que não seja mil, acima de novecentos já ajuda bastante Então, olha só, achei interessante o primeiro argumento dela Que é um argumento super importantíssimo, né Objetivo, né Achei um argumento super objetivo que sim A falta de informação, isso contribui para os estigmas, né Associados a doenças mentais da sociedade brasileira Ou seja, né, a falta de informação A ignorância muitas vezes aí das pessoas Em relação a essas doenças, né Então é um tema muito objetivo, né Um tema não, um argumento muito objetivo E dá sim pra elaborar vários assuntos sobre ele E o outro foi, olha só Falta de informações corretas sobre o assunto E também o segundo argumento Qual seria? Carência de representatividade desse grupo nas mídias Gente, achei interessante porque olha só os dois argumentos dela, né São argumentos objetivos, né Que simples e objetivos Porque sim, a falta de informação contribui sim Para o estigma associado às doenças mentais Por quê, né, devido, aí ela vai exemplificar aqui, né Ela vai descrever o argumento dela Mas é assim, são dois argumentos importantíssimos E que se a gente for analisar São sim, é, é Importantes, né Para destacar, para representar isso como um problema Então ela soube citar aqui dois argumentos importantíssimos Vamos ver aqui O que que ela vai descrever sobre eles Olha que interessante, né É, a primeira, o primeiro parágrafo argumentativo dela Olha só Ela vai descrever o seguinte Aqui, vamos ver se ela vai descrever sobre o primeiro argumento Que seria exatamente aí a falta de informação Né, as faltas de informações Olha só Como que ela descreve o primeiro parágrafo argumentativo, né Depois da introdução O primeiro parágrafo aí argumentativo dela Ela começa descrevendo o seguinte Primeiramente, vale ressaltar que Ela reforçando o argumento dela Que a ignorância é uma das principais causas Da criação de preconceitos Contra portadores de doenças psiquiátricas Ou seja, a falta de informação A ignorância, né Aqui no caso A falta de informação sobre isso Como que isso vai ser um problema? Olha só Sobre essa ótica O pintor, olha só que legal O holandês Vicente Van Gogh Foi alvo de agressões físicas e psicológicas Olha que interessante ela citando Uma figura importante, né Que o pintor Vicente Van Gogh Ele como um personagem, né Principal aqui destacando Por ele ter sofrido Agressões em relação a doenças, né Psicológicas que ele sofria Os transtornos, né Aqui no caso E sim, a falta de informação Ela pode contribuir com isso Ela reforçando o argumento dela E citando também uma figura importante Poderia citar um filme Uma frase Um escritor Claro, né Tem várias frases lindas, né Interessantíssimas Então poderia? Poderia Aqui ela citou uma figura De um pintor holandês, né Olha só que interessante E por quê? Como, né Olha só Ele foi alvo de agressões físicas Por sofrer exatamente Transtornos neurológicos E não possuir tratamento adequado Olha aí encaixando No primeiro tema dela Que é exatamente Sobre a ignorância E, né Das pessoas A falta de informação Olha só O ocorrido com o artista Pode ser presenciado No corpo social Visto que Apesar de uma parcela Significativa da população Lidar com alguma patologia mental Ainda são Propagadas Informações incorretas Sobre o tema Olha ela Reforçando aí A ignorância A falta de informação Ou seja Informações errôneas Né Que contribui com esse estigma Quanto mais falta de informação Falta de acesso Em relação a essas pessoas Que sofrem Esses transtornos mentais A falta de acesso Às informações Vai contribuir Para que o estigma Associado Às doenças mentais Continue persistindo Na sociedade Né Então exatamente Esse ponto Sim A falta de informações A falta de acesso A informações Contribui sim Para isso Continuar sendo um problema Entenderam Que interessante Né Ela contextualizando O argumento dela Com o texto Então Gente Quando vocês Forem fazer Redações De vocês Leiam Leiam Os textos Motivadores Também O tema Da redação E vou tentando Elaborar aí Na cabecinha de vocês O que vocês Podem falar Sobre esse assunto Olha que interessante O argumento Simples E objetivo E ela destacou Aqui Inclusive Um pintor Que sofria Desse transtornos Para representar E reforçar Ainda mais O argumento dela Então ficou Perfeita Aí Né A redação Dela Olha só E ela descreve Também O seguinte Esse processo Fortalece a ideia De que Integrantes Não são capazes De conviver Olha só o estigma Aí de novo Né Que esse Aqui no caso Integrantes Não são capazes De conviver Em sociedade Reforçando estigmas Antigos E criando novos Né Olha ela Voltando no tema Que interessantíssimo Então é importante Vocês também Voltarem no tema Né Para o corretor Quando for analisar Redações de vocês Ele vai pensar Nossa Olha que interessante Esse candidato Dominou o tema Ele está sabendo Está reforçando Voltando ao tema Dessa forma A ignorância Voltando ao argumento dela A ignorância A ignorância Contribui para Estigmatização Desses indivíduos E prejudica O coletivo Olha que interessante Isso me lembrou Muito da frase De Sócrates Né Os erros São consequências Da ignorância Humana Né É interessantíssimo Esse ponto aí Que ela destacou Sobre a falta De informação Né É Beleza O segundo argumento Dela Vamos ver aí Se ela vai reforçar O segundo argumento Dela Olha que interessante Como que ela vai citar Desculpa Como que ela vai citar O segundo argumento Dela Que seria Olha só Sobre a representatividade Esse argumento Também achei Interessantíssimo Né No terceiro parágrafo Argumentativo dela E é um Um argumento Né Desculpa Que um argumento Objetivo Né Simples e objetivo E sim gente É Tem muita falta De representatividade Aqui no caso Nas mídias Né É algo também Interessantíssimo De se pensar Olha só Gente só Desculpa o barulho Aqui Vamos lá O segundo argumento Dela Aí ela descreve O seguinte Ademais A carência De representatividades Nos veículos Mididáticos Isso também Contribui Para o estigma Né Associado As doenças mentais Na sociedade brasileira Ainda continuem Por quê? Se não tem representatividade Principalmente Nas mídias Né Que a mídia Ela é um grande Veículo De informações Olha só O que ela vai Reforçar Que interessante Né Achei interessante Isso também Essa carência De representatividade Nos veículos Mididáticos Olha só Fomenta o preconceito Das pessoas Fomenta o preconceito Contra pessoas Com distúrbios Com distúrbios psicológicos Nesse sentido Aí ela cita Aqui no caso Uma série Né Olha só Que interessante Né Ela cita Aqui uma série Importante Da HBO Né Euphoria Né Aqui no caso Que mostra As dificuldades De conviver Com o transtorno Afetivo Bipolar Né Tab Aqui no caso Ilustrado Pela protagonista Rule Então ela cita Uma personagem Uma série Olha que interessante Pra contextualizar A falta de representatividade Desses grupos Né Nas mídias Nas séries Então olha que interessante Você pode citar Uma série Né A mídia Claro que sim A falta de representatividade Aí né Aqui no caso Vocês podem citar séries No argumento De vocês Sim Filmes Músicas Gente Isso só vai enriquecer Aí né Aqui no caso A cultura De vocês Né Aqui no caso Contexto cultural Aí Em relação A informações Né Quanto mais Rica a redação Ficar Quanto mais Informações Vocês citarem Mais rica Com certeza A redação De vocês Vão ficar Então olha que interessante Ela citou sim Uma série Né Sobre um personagem Sobre a protagonista Rule Que sofria De um transtorno Afetivo Bipolar Né Que sofria E de um transtorno Mental Aqui no caso É E sim Tem tudo a ver Com o tema Né Olha só Que possui a doença A série é um exemplo De representação Desse grupo Nas artes Falando sobre a doença De maneira responsável Ah tá Mas é que ela tá falando De uma série Beleza Mas ela não citou Aqui no caso A carência Da representatividade Nesses grupos Olha só Como ela Olha só O Aqui no caso Né O conectivo Que ela vai usar Conectivo Não Gente Desculpa Conjunção Adversativa Né Contudo Aí ela citou Uma série Importantíssima Aqui no caso Né Representando Mas Aqui é a conjunção Contudo Porém Entretanto Todavia Ainda É pouca Representatividade Desses indivíduos Em livros E realmente É verdade Né Que ela citou Uma série Que bom Que tem a série Mas ela Usou aqui A conjunção Adversativa Aqui no caso Né Contudo Ainda Sim Né Ela poderia Colocar Ainda sim Não existem Muitas Representatividades Né E realmente É verdade Ela citou Desses indivíduos Em livros Filmes E séries Se a gente for analisar Sim É verdade Não existem Muitas representatividades Aqui no caso É de pessoas Com esses transtornos Principalmente Sejam em séries Livros Filmes Né Aqui no caso Olha que interessante É Que quando possui Um papel Muitas vezes São personagens Secundários Deixa eu só Diminuir aqui Secundários É Cadê gente Eu me perdi aqui Isso Secundários E não há um aprofundamento De sua história Realmente é verdade Né Deste modo Olha ela voltando No tema Olha que interessante Desse modo Esse processo Agrava os estereótipos Contra as pessoas E afeta Sua autoestima Pois eles Não se sentem Representados Então olha que interessante Ela voltando No tema Aqui no caso No tema não Aqui no caso No tema também E no argumento dela Que seria a carência De representatividade Desse grupo Nas mídias Né Do grupo De pessoas Que sofrem Com doenças mentais Então sim Isso também Contribui aqui no caso Para continuar Sendo um estigma Associado a essas doenças Mentais Na sociedade brasileira Então é importantíssimo Acho interessantíssimo Também Esse segundo argumento Dela Que foi sobre a carência Dessa representatividade Nos veículos Mididáticos Aqui no caso Seja livros Filmes E séries Né Então De super importância Beleza E olha só A conclusão dela O parágrafo conclusivo Dela Né Olha que interessante Por que Né Gente O parágrafo conclusivo Como que eu faço O parágrafo conclusivo Gente É só vocês pensarem Aí no problema Né O que que eu posso Solucionar Como eu posso Solucionar esse problema Né Deu o tema Da redação Quem pode Já vão pensando Aí na cabecinha De vocês Como são Essas três perguntas Né Aqui no caso Como solucionar Esse problema Né Quem vai Solucionar Gente Epa Hoje tá dando Vários erros de gravações Como Quem vai solucionar Esse problema Como vai ser Solucionado Este problema Né Qual órgão Pode solucionar Esse problema Então Isso é interessantíssimo Vocês já elaborarem Na cabecinha de vocês Né Quem De que maneira Vai fazer isso Né Como Né Então tá Olha só Olha o parágrafo dela Conclusivo Que interessante Aí ela já Já começa Descrevendo o seguinte Portanto Né Pra concluir Aqui no caso Faça Imprescindível Que a mídia Olha só o órgão Quem A mídia Vai fazer o que Pra solucionar Esse problema Né Perguntinha Vai fazer o que Instrumento Né De ampla Aqui no caso Ela ainda detalhou Olha que interessante Né Fez aí uma conclusão Detalhada Que é Exatamente Né Do texto Aí Do modelo Dissertativo Argumentativo É A mídia Instrumento De ampla Abrangência Como que O que Que ela vai fazer Pra solucionar Esse problema Informe A sociedade A respeito Dessas doenças Sobre como Conviver com Pessoas portadoras Gente Olha que interessante Ela citou A falta de Representatividade Na mídia E ela Tá citando Aqui a própria Mídia Pra solucionar Esse problema Posso fazer isso? É claro Que pode Né Ela citou Aqui como argumento E citou A mídia Também Como É aqui no caso Né Um meio De se solucionar Esse problema Então olha que interessante Ela está solucionando Com a própria mídia Né E realmente Né É uma ótima Solução Né Uma ótima Colocação Que ela Descreveu aqui É como Né Informar A sociedade A respeito Dessas doenças Né Que é o contrário Que ela citou Aí no argumento Aqui no caso Pra solucionar A informação Olha ela Voltando no argumento Dela Informa a sociedade A respeito Dessas doenças E sobre como Conviver com pessoas Portadoras Por meio de que? De que maneira? Por meio de comerciais Periódicos Nas redes sociais E debates Televisivos Olha que conclusão Detalhada Que interessantíssima Né Afim de formar Cidadãos Informados E olha só Paralelamente Ela cita Ela cita quem? O Estado Né O Estado Vai fazer o que Pra solucionar Esse problema O Estado Principal Principal Desculpa Promotor De harmonia Social Deve promover A representatividade De pessoas Com transtornos Mentais Nas artes Olha que interessante Gente Desculpa Meu cachorro Estou latindo aqui Olha que interessante Nas artes Porque ela citou Um pintor Ela citou Que o pintor O Vicente No próprio argumento Dela Olha que interessante Ela descrevendo Também uma maneira De solucionar Esse problema Através das artes Né Olha que interessante O Estado Muito interessante A solução dela Né Para esse problema Parágrafo conclusivo O Estado Né Principal promotor De harmonia social Harmonia social Né Deve promover Representatividade De pessoas Com transtornos Mentais Nas artes Por intermédio De incentivos Monetários Para produzir Obras Sobre o tema Olha que interessante Né Obras Sobre esse tema Né Além de ser Uma proposta Né Muito interessante Ela está focando Na cultura Também Né Através das artes É Aqui no caso Produzir Né Sobre o tema Com o fato De amenizar O problema Né Para produzir Obras Sobre o tema Com o fato De amenizar O problema Gente Desculpa Houve um pequeno Probleminha aqui Erros de gravação Eu perdi Aqui onde Que eu estava Isso Beleza Deixa eu ver Isso Tá Isso Cadê Gente Meu Deus Houve um pequeno Probleminha aqui Isso Amenizar Tá Sobre o tema Com o fato De amenizar O problema É Assim O corpo civil Será Não Estava aqui Ah tá O estado Como principal Promotor Da harmonia social Deve Promover A representatividade De pessoas Com transtornos Mentais Nas artes Por intermédio De incentivos Monetários Para produzir Obras Sobre o tema A gente está falando Sobre as obras Bem interessante Olha só Uma proposta Super interessante Também A representatividade Aqui no caso Através de obras Seria muito interessante Esse tipo De solução Através da cultura Assim o corpo Com o fato De amenizar O problema Assim o corpo Civil Será mais educado E os estigmas Olha ela Voltando No tema Da própria Da redação Olha só Que seria exatamente O estigma Associado As doenças mentais Na sociedade brasileira Aí ela Voltando Assim O corpo social Será mais educado E os estigmas Contra indivíduos Com patologias mentais Não serão Uma realidade No Brasil Gente eu amei A redação dela Da Isabela Super interessante Ela citou Argumentos Simples E objetivos Aqui no caso Precisos E eu achei Super interessante A maneira como Ela sobre contextualizar Aqui no caso Os argumentos dela Primeiro ela citou A arte Sobre Aqui no caso O pintor O Vicente Van Gogh Também Sobre a história Dele Sobre o que ele Sofria E eu achei Super interessante Ela citando A arte Como uma maneira Também no parágrafo Conclusivo Como uma solução Como uma representatividade E a representatividade Que no caso Da mídia Também Das mídias Que é um assunto Super importante Também Que ela citou Aqui Ela citou Também Que no caso A falta de informações Que ela introduziu A comparação No argumento Dela Com No caso Aqui o pintor O Vicente O pintor Hollandês E também Aqui no caso Sobre a falta De informações E a mídia Que a mídia Também A gente sabe Que é um grande Meio de comunicação A mídia Principalmente Sobre esses Meios de comunicações Ela é extremamente Importante Então é um assunto De extrema importância De se abordar Ao se tratar Do estigma Associado Das doenças mentais Na sociedade Brasileira Atual Então Eu achei Interessantíssima A redação Dela Parabéns Isabela Gandelha Parabéns Pela sua redação Excelente redação Aqui no caso Os argumentos Encaixou direitinho Na contextualização Com o tema Eu achei Super interessante E sim É um tema Extremamente Importantíssimo De se abordar Viu gente Não tem segredo Mais uma vez Parabéns Isabela Créditos ao site Do G1 Viu gente Vou deixar o link Abaixo Disponível Para vocês Acessarem Lerem as redações Que vai ajudar Bastante também A vocês treinarem Modelos de redações Para o Enem E não tem segredo Fazer uma redação No caso Não que vocês Tirem mil A meta é tirar mil sim Mas acima de novecentos Pelo menos Treinem Não é difícil Fazer redação É só vocês Saberem defender O argumento de vocês Isso é de extrema importância Saberem contextualizar Com o tema E podem citar Filmes Livros Frases É extremamente importante E enriquece também A cultura O texto de vocês A redação de vocês Ela vai ficar Bem Enriquecedora Viu gente Nossa hoje Tá travando tudo Mas enfim O importante é isso Treinem Não deixem de estudar A gente vai deixar Mais vídeos Para vocês Espero continuar Gravando mais vídeos Para vocês A gente vai Continuar gravando Questões Porque é de extrema importância Vocês treinarem Finalizando A playlist De redações De 2020 Não deixem de acompanhar Também as playlists A gente tem As playlists Das redações anteriores Então espero que ajude Vocês também Treinem Treinem Leem Que é muito importante A leitura É de extrema importância Principalmente Numa prova De nível Da prova do ENEM Requer bastante leitura E tomara que ajude Vocês também Vou deixar aí abaixo Para vocês O site do G1 Créditos ao site do G1 Lá tem bastante Redações Nota 1000 A gente tem as playlists Para vocês treinarem É importante Vocês se espelharem Nos modelos De redações Nota 1000 Que vai ajudar vocês Belezinha? Então tá Bons estudos Para vocês Sejam bem-vindos E até o próximo vídeo A gente vai Continuar gravando Questões para vocês Porque agora A gente reta Final para o ENEM Falta só dois meses Então corre Miga Amigo Seu louco Miga Sua louca Vamos estudar Tá bom? Um abraço E bons estudos E até o próximo vídeo